Estou aqui com o Carlos Caissara, ganhou bem a luta, estava dominando e conseguiu a finalização. Conta um pouquinho como foi essa vitória aí. Eu treinei bastante para essa luta, graças a Deus estava vindo de uma derrota com cara duro, carovenção, um atleta que aprendi muito na luta contra ele. Fiz a minha tática, que era trocação, botar para baixo mesmo e graças a Deus não tive pressa e a hora certa de finalizar apareceu no último round e deu tudo certo. Como é que foi contar com o teu irmão aí no corner? Te passa mais confiança? Com certeza, me passou mais confiança e ainda quem cantou a posição foi ele, que ele falou no último round. Volta, lenta com o direto, se você chegar na meia, ele está dando catagatame, acredita que você vai conseguir. Foi ele que cantou a jogada toda. E a torcida também ajudou em lutar em casa? Também favoreceu? Ajudou, mas chegou uma certa hora que eu fiquei um pouco drenado, mas depois consegui respirar e tudo deu certo. Mas foi legal ter lutado aqui. E agora o reencontro aí com as vitórias para alavancar a carreira de B.I.? Se Deus quiser, pretendo agora não perder mais, fazer bastante luta. Dia 6 de dezembro já tenho um compromisso no Santos Fight, que é Rio contra São Paulo e já vou começar a treinar segunda-feira para esse próximo evento. Já sabe aí quem você vai pegar, ainda não? Estão falando que é o Zorá Badel do Gordo lá. Já vi ele lutando Jiu Jitsu, sei que é um cara perigoso Jiu Jitsu. Agora é montar tática e treinar isso para... Valeu Caixara, parabéns aí. Obrigado.